A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Busque os eleitos O texto em Isaías, capítulo 61, versículo 1 diz que fomos chamados para levar a boa nova Porém, não podemos inventar coisas para as pessoas Nós temos que testemunhar de Cristo a elas Orar, vigiar, perdoar, parar de julgar Sair do sistema humano, amar e obedecer a Jesus Nossa vida se resume em guardar os mandamentos do nosso rei O governo humano se distanciou da verdade e não quer mais voltar Mas Jesus disse que acabará com o governo humano E que ele reinará Quando o Senhor tiver o número certo de cristãos para reinar com ele Então ele virá e arrumará todas as coisas no universo O tabernáculo caído de Davi será restaurado Ele é visivelmente o reino milenar Jesus é Senhor de todas as coisas Diga isso às pessoas Pergunte a elas Você crê que há salvação em Deus? Você já está salvo? Questione-as Busque os eleitos enquanto há tempo Que que Deus te abençoe Deus fala com você?